Bom galera, agora sim vai sair aí a adaptação, tá? Do painel do Gol G3 aqui, ó. Já estava comigo há um tempo aí, resolvi fazer agora, tá galera? Vamos lá. Deixa eu só desligar esse somzinho aqui, tá galera? Pra não ficar me atrapalhando que eu tenho déficit de atenção. Então ele fica tirando minha atenção. Como é que eu tô fazendo aqui, galera? Esse aqui é o painel do Gol G3, ó, tá? O que que acontece, galera? Ele só tem um plugue azul atrás, ó, tá bom? Que é esse aqui de 32 pinos, ó. Tá? Plugue azul, né? Já tinha comprado esse painel aí há uns seis meses atrás, até mais. Agora resolvi fazer. Já estou terminando a instalação. Como é que eu tô fazendo, galera, ó? O que que acontece? Aqui está, pessoal, o plugue do chicote original do Logos. Não é o plugue, isso aqui é a capa, tá galera? Que vai aqui, ó. Nesse aqui, ó, tá? Né? Esse aqui vai aqui, nesse azulzinho. Tá? É muito fácil desmontar, é só tirar essa alavanca pra cima aqui e puxar. Tá bom? Já vai sair aqui, né? Então esse aqui é o chicote original, que tem essa capinha aqui, tá? E esse aqui, galera, ó, é o do Gol G3. O do Logos tem 26 pinos aqui, esse azulzinho. E esse aqui tem 32, tá, galera? Também é muito fácil desmontar. Tem uma tampinha aqui, ó. Ele é assim, tá, galera? Encaixado assim, ó, tá? Ó. Né? Aí, ó. Encaixado assim, do jeito que eu tô mostrando. É só forçar pra cá e vai encaixar. O que que acontece, galera? Como é que eu tô fazendo? Eu não estou emendando o fio pra não ficar aquele lance de... de um monte de fita isolante e tal. O que que eu tô fazendo, galera? Eu tô tirando os pininhos aqui, ó. Correspondente, ó. A cada... a cada lâmpada do painel, tá? Né? A cada... vamos supor, luz de óleo, luz de... luz de bateria, entendeu, né? Luz de farol, de lanterna. Eu tô tirando aqui. Estou passando para o do Gol G3, né? O plug aqui do Gol G3. Através, galera, do diagrama que eu vou deixar aqui na... na descrição do vídeo o link, tá? Do diagrama. Né? Então, eu só estou tirando os pininhos que é o mesmo, tá, galera? Esse mesmo pino que tem aqui, ó. Vocês podem ver que eu já tirei bastante, ó. Esse daqui é tudo fio, galera, que eu já fiz, ó. Já tirei. Cada fio desse daqui é uma função do painel. Como eu falei, luz de óleo, luz de bateria, luz de farol, é... é... medidor de combustível, tá? Então, só falta esses daqui agora pra mim passar pra cá. Tá, galera? Pra mim transferir pra cá. Eu não estou fazendo aquele método que a galera faz de cortar os fios e emendar com fio de isolante ou com termo-retrato, não. Esse mesmo pino, como eu falei, é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu pegar o fiozinho aqui do... do G3, ó. Aqui, galera, esse mesmo pininho aqui, vocês estão vendo, é o mesmo que tem no Logos aqui. Só estou transferindo as respectivas funções, né? As luzes pra cá. No seu devido lugar, tá, galera? Através do diagrama, como eu falei, de pinagem do plug do Gol G3 que eu vou deixar aí, tá? As cores, galera, dos fios são praticamente as mesmas, tá? Claro que na hora de montar, você precisa aí dar um confere e tal. Se você tiver um multímetro aqui, também tiver na dúvida, ó. Faz o teste de continuidade, ó. Tá? Igual eu estou usando aqui, né? Só pra tirar dúvida, tá? Mas as cores são as mesmas, galera, dos fios, tá? Não muda nada, entendeu? Então, como eu falei, do Logos tem 26 pinos. Ó como eu estou gago. V, 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 26 pinos. E do Gol G3 tem 32. Porém, do Gol G3 tem 4 que não tem nada, galera. Que é 2 aqui, ó, no final. E 2... cadê? E 2 aqui, ó. Não tem nada, tá vendo? No final aqui, ó. Então, só são usados 28 funções, tá? Do G3 e do Logos são usados 26. Então, é o que eu estou fazendo, tá, galera? Não tem segredo. Demora um pouquinho, entendeu? Né? Porque tem que ter cuidado pra não ligar nada errado. Porque senão você queima, né, galera? E no final, eu vou deixar pra vocês aí... No final não, hein? Outro vídeo eu vou mostrar pra vocês aí. Ele aqui já instalado, tá, galera? Aí, mostrando tudo, né? Já fiz o teste, tá funcionando a iluminação dele, entendeu? Algumas coisas. Dá foco aí, caramba. É, perdeu o foco aqui. Então, galera, resolvi fazer agora. Até porque eu sabia que ia dar trabalho pra caramba. Então, eu tô tirando esses dias aí pra fazer. E em um dia inteiro você faz. Mas tem que ter cuidado, galera, pra não ligar, como eu falei. Pra não tirar pino daqui. Do original do Logos. E pôr em lugar errado aqui no Gol G3. Ó. Depois que terminar a instalação, aí você vem aqui de novo com a capinha, ó. Né? Põe a capinha aqui. Tá, ó. E pluga lá no painel, entendeu? Né? Igual eu falei. Se você tiver dúvida em algum fio, faz o teste de continuidade. Por exemplo, lá tem a cebolinha de óleo do motor. Né? Lá. Que tá lá no motor. Você pega o fio, né? Puxa um fiozinho de lá até aqui. E faz o testezinho de continuidade pra ver se é o fio mesmo. Entendeu? Aí você põe aí, né? No lugar, certo? Do respectivo plug do painel do Gol G3 aqui, tá galera? Tá? Então depois eu vou mostrar pra vocês aí tudo funcionando. Agora vai, hein galera? Tive que tirar aqui o volante, né? Tal. Então como eu falei, aqui está as duas pontas, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Original do Logos. Original do Gol G3, tá? 26 pinos. 32 pinos, tá? Esse painelzinho é bonito, galera, ó. Ele tem o relógio aqui do lado. E aqui desse lado aqui que eu tô com a mão aqui, ó. O digitalzinho dele é odômetro, né? Do velocímetro e tal. Só que tem uma diferença, né galera? Esse aqui só vai até 180, ó. Kilômetros por hora. Do Logos, que tá aqui, ó galera. Vai até... É... Aqui ó, 220, né ó pessoal? Esse aqui é o do Logos, né? Tá inteiro. Depois vou pôr aí na... Pra quem quiser comprar, tá galera? Aí vou deixar anunciado no Mercado Livre, tá? Tá funcionando... É só... Não tá funcionando esse odômetro aqui analógico do meio, Que marca quilometragem. Né? É só ele que não tá funcionando. De resto tá funcionando tudo, tá galera? Com... Contagírios e reloginho digital, tá? Então galera, é isso aí. Vamos pra cima aí. Falta poucos fios aqui, ó. Pra transferir, né? Daqui pro... Pro do Gol G3, ó. Cerca de... Um, dois, três, quatro, cinco fios só. Esse aqui eu vou achar ainda o lugar dele aí, tá? E... Tamo junto aí galera. A gente vai se falando aí, tá bom? Valeu! Até o próximo vídeo aí do painel já funcionando. Lembrando que eu vou deixar o diagrama no link, tá galera? Aí da descrição do vídeo da pinagem do painel do Gol G3. Valeu! Tchau!